A 57ª Sessão Extraordinária em Ambiente Virtual, transmitida pela Rede Alespe, votou o Projeto de Lei 265 de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022. A LDO segue as prioridades e metas do Plano Plurianual, que define as políticas públicas do Estado por quatro anos. Ela também orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA. O projeto de autoria do governador estima quanto o Estado vai arrecadar e define as metas e prioridades para 2022 em áreas como educação, saúde, transporte e infraestrutura. O deputado Carlos Janás é contrário à LDO. Segundo ele, o PL não atende às necessidades e interesses da população. Um dos aspectos que me chama muito a atenção desse projeto de LDO é que ele já, nas suas metas fiscais, já sinaliza que haverá mais renúncia fiscal no Estado de São Paulo. Haverá, na prática, mais canalização do nosso dinheiro, do dinheiro do povo, do orçamento, dos nossos impostos para os grandes empresários, para as grandes empresas, sem contrapartida. Isso é tão grave que até mesmo o Tribunal de Contas está reclamando. Olha que absurdo. O Tribunal de Contas reclamar é que é grave a situação. Então, as previsões que estão nas metas naquele anexo, elas são tenebrosas do ponto de vista da renúncia fiscal. No ano que vem para 2022, me parece que são mais de 57 bilhões de reais. É a previsão de renúncia fiscal. Isso vai aumentando de 2023 até 2024. São quase 200 bilhões nos três anos 2022, 2023, 2024. Quase 200 bilhões de reais do dinheiro público sendo canalizado em renúncia fiscal para esses grandes setores econômicos. A deputada professora Bebel falou da importância da lei de diretrizes orçamentárias que estrutura a gestão de políticas públicas no Estado de São Paulo, mas disse que o orçamento para a educação ainda está queindo necessário. Naturalmente, as pessoas, quando nos veem falar de lei de diretrizes orçamentárias, maiormente, costumam achar assim, mas é mais uma lei, mais uma... Não é essa lei que estrutura a gestão de políticas públicas no Estado de São Paulo. Isso é importante entender. Falo isso porque, quando a gente ia discutir orçamento na PUSP, e o professor não é afeto a essa matéria, nos seus dares afim, eles falavam, mas passa os números aí. Não é a questão dos números, é a questão que está por detrás dos números. Então, quando eu pego o anexo apresentando a questão referente às diretrizes que serão tratadas na política pública da educação, eu digo que está aquém daquilo que é necessário. Eu, há muito tempo, desde quando começou o coronavírus, enfim, desde 20 de março de 2020, 23 de março, aliás, nós vínhamos numa tentativa de dizer o seguinte, não, o governo tem que apresentar um calendário de reforma para as escolas. Um calendário de reformas. Nós podemos ter o pós-pandemia e terá, se Deus quiser. Não acho que isso veio para ficar. Não quero crer que não. Não quero crer nisso. O deputado Paulo Fiorillo elogiou o trabalho da relatora do projeto, mas acha que outras emendas poderiam ter sido contempladas. Eu queria saudar a relatora, deputada Damares, que incorporou várias emendas da bancada do PT, desse deputado, mas, infelizmente, não contemplou emendas importantes que poderiam ajudar na transparência. A deputada Bebel, líder da bancada do PT, fazia referência a uma emenda importante, a emenda 125 que eu apresentei, que possibilita a mudança no PPA para que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico pudesse elaborar e aplicar pesquisas, principalmente nesse momento em que o desemprego no estado de São Paulo chega a 3,5 milhões de pessoas. Inclusive, para poder pensar em diretrizes, em políticas públicas para esse setor tão atingido pela pandemia e que precisa não só de Vale Gás, não só do auxílio emergencial, mas precisa, sim, de emprego e que essa pesquisa poderia possibilitar. Uma outra emenda que, infelizmente, não foi acatada foi uma emenda que apresentei que trata, e, aliás, ela surgiu a partir de uma demanda de organizações de cultura que tem como objetivo dar maior detalhamento e transparência para o orçamento na área. A emenda, ela modifica o inciso 2 do artigo 23 e mexe na linha G, e é dela que eu quero tratar. É a ideia de que você possa ter mais transparência e clareza na aplicação desses recursos para os equipamentos de cultura. Em cegados os encaminhamentos, o projeto de lei foi a votação e, por 54 votos a favor, foi aprovado. Agora vai a sanção do governador. Não havendo mais, quem queira alterar seu voto, passamos a proclamar o resultado. Coram que aprova o projeto. Participaram dessa votação 70 nobres deputados e deputadas. Sim, 54. Não, 15. E este presidente que não vota. Coram que aprova o projeto. Salvo emendas e subemendas. Em seguida, os parlamentares aprovaram o PDL, Projeto de Decreto Legislativo 49 de 2021, que concede a isenção do ICMS às operações com equipamentos e insumos destinados à prestação de serviços de saúde. . . . . Legenda Adriana Zanotto